Sr. Deputado Quintino Costa, tem a palavra. Senhoras e Sras. Deputados, estamos plenamente de acordo com este voto, estamos de acordo com o trabalho científico, com a importância do trabalho científico do Observatório, mas, no entanto, achamos estranho, se calhar... Vamos ver o que verá a seguir, mas este é o partido que agora está a valorizar o oceano e que defende os recursos dos marinhos. No entanto, é o mesmo que ao longo dos anos maltratou tanto o oceano. É o mesmo que chumbou propostas que permitiam a época de defesa do pecho-espada. É o mesmo que permitiu a extração de inertes sem controle. É o mesmo que permitiu o despejo de terras e de esgotos. É o mesmo que permitiu a ocupação da órgão de marítima. Este é um partido que está a louvar e bem o oceano, o observatório, que está a cavalizar os recursos marinhos, mas é o mesmo que maltratou tanto o oceano durante estes 40 anos. A palavra pela intervenção, o Sr. Deputado Quintino Costa. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Estas propostas reconhecem o trabalho que estas instituições prestam à sociedade, nomeadamente na área da educação musical e no papel da manutenção das tradições regionais. Estes apoios são legítimos e estamos de acordo com a possibilidade de acumular estes apoios com outros obsídios, nomeadamente com os apoios atribuídos pelo Poder Local. Embora estes apoios atribuídos pelo Poder Local sejam cada vez mais reduzidos. Nos últimos anos, temos assistido a um inverter de prioridades do Poder Local, que é que está mais próximo destas instituições, nas ajudas que dão a estas instituições. e dão um exemplo. Como é que pode o Poder Local, que ao longo de anos ajudou e ajudou muito bem as bandas e a cultura local, quando, por exemplo, temos uma Câmara que a prioridade do seu orçamento não é ajudar a cultura, não é ajudar os munícipes, há várias, vou-vos dar um exemplo de uma Câmara, mas a prioridade do seu orçamento é gastar a maioria do seu orçamento para o pagamento de um Presidente e três variadores a tempo inteiro. Uma Câmara que tem menos munícipes que, se calhar, algumas freguesias do Funchal. Estou-me referindo concretamente à Câmara Nacional de Santana, que, com tão poucos munícipes, tem a tempo inteiro um Presidente e três variadores. Ainda bem que não os geram mais, senão havia muito mais. Muito obrigado, deputados. O deputado Quintino Costa tem a palavra. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Romo. O deputado considera, e parece-me que sim, que as políticas do Governo Regional têm sido eficazes para o combate a esta praga? Considera que tem dados que essas políticas têm combatido a praga dos ratos e levando em consideração até o preco que se tem, não só para as questões agrícolas, mas também para a saúde pública? Sr. Deputado, não acha que também, já que se fala de planos estratégicos, levando em consideração o aumento do cultivo do salvado, que tem como consequência as políticas agrícolas deste Governo, não se devia criar o plano estratégico para a mora?